Boa tarde turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, duas novidades aqui muito bacana que chegou pra gente. Bebedouro, que da outra vez chegou e acabou no mesmo instante, tá? Com pouco tempo. E o vacinador automático, só temos uma unidade do vacinador e 30 unidades aqui do bebedouro. O vacinador chegou pra gente 5, já acabou praticamente todos, e o bebedouro chegou 30, acabou de enxergar pra gente. Vai chegar mais outras novidades também, esse bebedouro aqui basta conectar no cano, muito fácil de instalar. Tá no site, criatórioneves.com, como também o vacinador, o vacinador tá R$179,90, o bebedouro tá R$15,90. Barato, fácil, prático, muito simples, não dá sujeira, não precisa ficar limpando todos os dias como os outros bebedoures, encher de água, facilita muito a vida. Ó, dois itens de extrema importância aí pra quem tem aves, quem cria pintinhos, etc. Dica aí do dia pra vocês, e tem poucas unidades, tá? Eu devo ficar aqui com uns 10 pelo menos, outra vez não deu pra ficar, e vai sobrar lá uns 20 pelo menos pra vender. Valeu turma, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu turma, um abraço, até o próximo vídeo.